Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções e vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho pra você deixar um like aqui que nos ajuda muito compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Capítulo 2 de 2 Reis, versículo 19 ao 22 2 Reis 2, 19 ao 22 Que achou, diga amém Amém E os homens da cidade disseram a Eliseu Eis que boa é a habitação desta cidade Como meu senhor vê Porém as águas são más E a terra é estéreo E ele disse Trazei-me uma salva nova E ponde nela sal E lha trouxeram Então ele saiu ao manancial das águas E deitou sal nele E disse Assim diz o senhor Sararei estas águas Não haverá mais nelas morte Nem esterilidade Ficaram pois sãs aquelas águas Até ao dia de hoje Conforme a palavra Que Eliseu tinha dito E todos dizem Amém Muito obrigado irmãos Podeis assentar Meus irmãos Nós Precisamos do apoio dos irmãos Da ajuda em oração Porque o senhor Jesus disse Sem mim Nada podeis fazer Se Deus não der a graça Se Deus não der a inspiração Se Deus não der A revelação Nós não podemos ministrar nada Ao povo de Deus Por mais experiente Que o pregador seja Por mais acostumado Que ele esteja Pregar a palavra Não é fácil Mas com a ajuda de Deus Eu creio que Deus tem alguma coisa A nos revelar aqui Primeira coisa irmãos Que eu aprendo neste texto Está no versículo 19 E os homens da cidade Disseram A quem meus amados irmãos? A Eliseu Primeira coisa que eu aprendo É que o mundo é cheio de problemas O mundo é cheio De inquietação O mundo é cheio De dificuldade Mas Deus Levanta homens E mulheres Na terra Para ter resposta Para o povo Todo crente É chamado A ser uma bênção Quando Deus Chamou Abraão Deus disse Se tu O que meus amados irmãos? Uma bênção E meus irmãos O crente É como a Eliseu Ele é procurado O homem de Deus A mulher de Deus Principalmente Os obreiros de Deus Eles são pessoas Procuradas Para a solução De problemas Louvado seja Deus Nós vemos aqui Nós vemos aqui Que havia um problema No primeiro versículo 37 Está escrito Que alguém chegou Para Jesus E disse Todos te buscam Todos te procuram O povo procurava Jesus Porque os sacerdotes Daquela época Não tinham o que oferecer Anais e Caifás Não tinham o que oferecer Mas Jesus Mas Jesus Tinha o que oferecer As pessoas E você Tem que ter Alguma coisa Para oferecer Nós vemos também Irmãos O exemplo Do apóstolo São Pedro Vocês estão lembrados Que Pedro Era tão procurado Ele tinha O dom de Deus Ele tinha A graça De Deus E as pessoas Procuravam Pedro Mas ele não tinha Tempo Era tanta gente Que procurava Pedro Que ele não tinha Tempo De atender Aquele povo Era um homem só Para uma multidão E a Bíblia diz No livro de Atos Dos apóstolos No capítulo 5 Versículo 15 De sorte Que transportavam Os enfermos Para as ruas E os punham Em leitos E camilhas Para que ao menos A sombra De Pedro Quando este Passasse Cobrisse Alguns deles E o versículo Seguinte Diz E até Das cidades Circunvizinhas Concorria Muita gente A Jerusalém Conduzindo Enfermos E atormentados De espíritos Imundos Os quais Todos Eram o que Meus amados irmãos Curados Que era tanta gente Procurando Pedro Era tanta gente Com problemas Com dificuldades Que era preciso Pedro Mandar que eles Ficassem na beira Da estrada Na beira Da calçada E quando Pedro Ia passando A sombra De Pedro Ia se projetando Nos enfermos Nos problemáticos Nos endemoniados E a glória De Deus Ia se manifestando E a solução Do problema Ia chegando Com a sombra De Pedro Então irmãos O mundo Está em crise O mundo Está em dificuldade E só quem Tem resposta É Deus Através da igreja O mundo Precisa reconhecer Que ainda Há homens E mulheres Que são Verdadeiros Eliseus Homens Que tem O que oferecer Mulheres Que tem O que oferecer Da parte De Deus Para que o povo Lhe procure Eu quero dizer A você Que quando Deus Se manifestar Na sua vida Sua patroa Incrédula Vai procurar Você Para solucionar O problema Seu patrão Ímpio Ele vai Lhe procurar Ele vai se ver Em apuros Ele vai se ver Em dificuldade E ele vai dizer Só o crente Fulano de tal É que pode resolver Esse problema Há poucos anos Aconteceu Em um estado Da nossa federação Que eu não vou dizer Onde foi E ali É uma cidade Muito religiosa A superstição A idolatria É muito grande E ali naquela cidade Apareceu Dois irmãos Endemoniados O diabo entrou Numa casa E manifestou-se Dois irmãos Da família Não eram crentes E naquela religião Existe os ministros Exorcistas Ministros exorcistas Lá naquela religião Não é todo mundo Que pode expulsar Demônio Nem todo ministro Tem que ser alguém Preparado E com autorização Da autoridade Religiosa Da autoridade maior E chegou a notícia Na casa Da autoridade religiosa Pedindo socorro Que naquela casa Tinha dois Dois homens Endemoniados E ele mandou Dois ministros Ele mandou Eles se prepararem E mandou Dois ministros Isso é fato Não é lenda Nem é história De carochinha Eu conheço O caso E ele mandou Os dois ministros Lá E os dois ministros Foram paramentados Foram preparados E fizeram as orações E fizeram o ritual E meus irmãos Os demônios Não obedeceram E continuaram Fazendo arruaça E continuaram Infernizando A vida Da família Só que aquela Autoridade Eclesiástica A governanta Da casa dele É uma casa grande Um palácio A governanta Da casa dele É crente Da assembleia De Deus Naquela cidade E ele chamou Aquela irmã E disse Irmã Eu tenho um problema Para a senhora resolver Porque Contou o caso E disse Eu mandei Dois ministros Exorcistas E eles foram Colocados Para correr Se a senhora Puder resolver Esse problema Eu agradeço Ela disse Eu vou jejuar E vou orar Com as irmãs Do ciclo de oração Depois de três dias De jejum E oração Ela foi lá O Eliseu De Deus Chegou Naquela casa E com uma frase Saia Em nome de Jesus Os demônios Foram embora Glória a Deus Glória a Deus Agora não foi bom Para a autoridade Eclesiástica Porque aquela família Todinha Aceitou Jesus Como salvador Aleluia O que os dois Ministros Especialistas Não puderam fazer Uma irmã Cheia do Espírito Santo Pôde fazer Em nome de Jesus Então a primeira coisa Que eu aprendo Irmão É que a igreja Precisa voltar A ganhar Confiança Do povo Por que foi Que aquele povo Levou o problema Para Eliseu Porque eles Viam que Eliseu Tinha alguma Coisa de Deus Eles viam Que Eliseu Tinha alguma Coisa especial Eles viram Que Eliseu Tinha um são E o mundo Tem que olhar Para mim E o mundo Tem que olhar Para você E ver Que nós temos A unção de Deus Para solucionar Problemas Aleluia Hoje em dia Parece que a igreja Está perdendo Essa confiança Os escândalos São tantos Todo dia Que você abre O celular Que você abre As suas redes sociais Meu irmão Todo dia Aparece Um escândalo Diferente É verdade ou não é Irmãos Amazes É um após o outro É um após o outro E a igreja Vai perdendo A credibilidade Vai perdendo A crença Do povo Mas eu confio No Espírito Santo Que Deus Vai fazer Nós recuperarmos A credibilidade Para o povo Nos procurar Aleluia Eu digo nós Porque nós somos Um corpo É verdade ou não é A Bíblia diz que Se um membro Sofre Todos os membros O que Meus irmãos Sofre com ele Se um membro É honrado Todos os membros São honrados Com ele Então nós precisamos Voltar A ter a credibilidade Da sociedade Aqueles homens Chegaram para Eliseu E disseram Eliseu Aqui o problema É este A cidade é boa Mas as águas São más E há Estelilidade Na terra Mas nós Cremos Que você é um Homem de Deus E que se você Orar Deus vai resolver O problema Desta cidade A sociedade Está esperando Por nós A sociedade Está esperando Por nós Obreiros A sociedade Está esperando Pelas irmãs do Círculo de oração A sociedade Está esperando Por você Que é membro Da igreja evangélica Assembleia de Deus Batizado e batizada No Espírito Santo Eles estão Esperando Por mim E por você Para resolver Os problemas Não em nosso nome Mas em nome de quem Meus amados irmãos De Jesus Então a primeira coisa Que eu aprendo É que o povo Procura o Eliseu Para a solução De um problema Segunda coisa Que eu aprendo Irmão Está no versículo Glória a Deus Está aqui no versículo De número Dezenove E os homens Da cidade Disseram Eis que boa É A habitação Desta cidade Como meu senhor Vê Irmãos amados Observe isso Primeiro eles disseram Meu senhor O senhor está vendo Que a habitação Desta cidade A situação Desta cidade A posição Geográfica Desta cidade O lugar Desta cidade É ruim Ou é bom Boa E os homens Da cidade Disseram Eliseu Eis que boa É a habitação É a habitação Desta cidade Irmão Deus não faz nada ruim Deus não faz nada ruim Deus é bom E ele só faz coisa boa Aleluia Aquela cidade Tinha tudo Para ser uma cidade Abençoada Aquela cidade Tinha tudo Para ser uma benção Os homens Disseram Meu senhor Eliseu O senhor está vendo Que é boa A habitação Desta cidade Porém Tem um problema Meus irmãos amados Deus fez as coisas Para serem boas A culpa não é de Deus O mundo está cheio De tragédias O mundo está cheio De tanta coisa ruim Mas eu vim aqui dizer a você Que Deus não fez nada ruim Deus fez tudo o que Meus irmãos Bom Quem pode dizer amém Por isso Em nome de Jesus Deus fez tudo bom A habitação Desta cidade É boa Os homens Disseram Eliseu Porém Porém É uma conjunção Eu creio que aqui Tem muitos professores De português Que não é o meu caso Mas sou apenas Um curioso De português Eis que é boa A habitação Desta cidade Porém Não é assim Meus irmãos e irmãos Porém É uma conjunção Adversativa Todos nós Temos um porém Na vida Aleluia Você pode ser Bom como ouro Você pode ser A melhor pessoa Desta cidade Porém Glória a Jesus Aleluia Vocês estão lembrados De Naaman Estão lembrados Naaman A Bíblia diz Que Naaman Era capitão Dos exércitos Era o general Dos exércitos Da Síria Era assim ou não era? A Bíblia diz A Bíblia diz Que era valoroso A Bíblia diz Que ele era Grande Diante Do seu Senhor E de muito Respeito E o Senhor Era livramento Aos sírios Pela mão dele Porém Leproso Glória a Jesus Irmão Pastor Por que tem Esse porém? Por que Em todos nós Em todos os aspectos Da vida Que poderia ser Tudo bom Poderia ser Tudo maravilhoso A Bíblia diz Que os homens Disseram A habitação Deste lugar É boa Porém Glória a Deus Aleluia Tudo poderia ser Bom irmão Tudo poderia ser Maravilhoso Mas tudo tem Um porém Tudo tem Uma conjunção Adversativa Desde quando Irmão? Desde a queda Vocês estão Lembrados? Que quando Deus fez O céu A terra Quando Deus fez O homem A Bíblia diz E viu Deus O que? Me ajudem E viu Deus Que era o que Meus irmãos Irmãos? Que era bom Deus não fez nada ruim Deus não fez nada mal Deus não fez nada imperfeito Deus fez tudo bom De primeira qualidade Quando foi que chegou O problema na terra? Quando foi que chegou A maldição? Quando foi? Depois de que? Os irmãos Os irmãos aqui São bem doutrinados Depois de que? Meus irmãos Da queda Da queda Depois da queda Foi que veio O que era ruim A Bíblia diz Cinco vezes E viu Deus E viu Deus E viu Deus A culpa em Deus É boa É boa É a habitação É a habitação desta cidade É boa É boa Você sabe quando foi que veio entrar O que é mal O que é nocivo O que é prejudicial Depois da queda? A Bíblia diz A Bíblia diz E comeste da árvore Quando foi Quando foi Queixe de Deus Acontece o que acontecer Diga Deus O Senhor é bom Se alguém não presta Esse alguém sou eu Mas o Senhor é bom E a sua bondade dura para sempre A Bíblia diz De que se queixa o homem vivente De que se queixa o homem vivente Se queixe Cada um De que Meus irmãos Irmãos Dos seus próprios Pecados Então irmãos Aqui a palavra de Deus Ela diz Espinhos e cardos Maldite a terra Por tua causa E espinhos e cardos Também Te produzirá Para que é que serve espinho? Me ajude Para que é que serve espinho? Para furar Para machucar Vocês aqui não sabem o que é isso Mas eu sou do sertão de Alagoas Lá tem todo tipo de espinho Lá tem Lá tem Cansação Urtiga Tiririca navalheira Rasgabeiço Vocês não sabem o que é isso Eu sei Quando você entra nesse lugar Você sai todo rasgado Por isso que o vaqueiro do sertão Ele usa aquele gibão Vocês já viram na televisão o gibão Do vaqueiro De couro Aquele gibão que vai da cabeça Tudo de couro Caneleira de couro Colete de couro Chapéu de couro Tudo de couro É por causa dos espinhos Mas eu tenho uma notícia para dar aos estudantes aqui de Betim Por incrível que pareça A ciência comprova a Bíblia Porque a verdadeira ciência Ela não é contra a Bíblia A verdadeira ciência Ela é a favor da Bíblia Sabe o que foi que os cientistas descobriram? Que nas eras primitivas da terra Não havia espinhos Que na ciência chama-se plantas acúleas Não havia Está comprovado que nunca foi achado um fóssil de espinho Foi achado fóssil de peixe Foi achado fóssil de borboleta Foi achado fóssil de libélula Foi achado fóssil de cobra Foi achado fóssil de tudo De plantas De vermes Todo tipo de fósseis Foi achado Menos de espinho Até hoje Nenhum cientista Achou um fóssil de espinho Por quê? Porque a Bíblia diz que no começo Não havia espinho Então quem não crê na Bíblia Passe a crer Porque a ciência está confirmando a palavra de Deus Os espinhos surgiram depois do pecado Os espinhos, as coisas más As mazelas que tem nessa terra São produto de nós mesmos Não vamos nos queixar de Deus Não vamos blasfemar de Deus Vamos dizer Deus do Senhor é a glória E de nós a confusão do rosto Bendito seja o teu santo nome para sempre Senhor, tu sabes que a terra A cidade na qual habitamos É o quê, meus amados irmãos? Boa É boa a habitação desta cidade Como meu Senhor vê Porém Porém As águas são más As águas são más E a terra é estéreo Oh, irmãos amados Isso representa a minha vida A sua vida Isso representa a sociedade Isso representa a igreja Deus fez tudo de bom para nós Mas existe porém Existe conjunções adversativas Negativas Coisas ruins Coisas más Coisas que não deveriam haver Deus fez tudo bom A cidade é boa Porém Porém As águas causavam esterilidade O que é esterilidade? Falta de que? De produção Era a terra para produzir Mas não produzia A terra tinha tudo para produzir A terra era boa Mas as águas eram más E não produziam Havia uma esterilidade Eu li que Joséfo Ele dizia que ali em Jericó Era uma tragédia As mulheres abortavam Os animais também abortavam Os frutos caíam das árvores Antes da maturação Tudo dava errado ali em Jericó Aleluia Aleluia Mas eu quero dizer que tudo vai mudar Em nome de Jesus Ainda tem homem de Deus E ainda tem mulher de Deus na terra Aleluia Aleluia Glória a Deus Deus vai fazer um grande avivamento E as coisas estereis Elas vão voltar a produzir Irmão Eu não acredito que Jesus Vem buscar a igreja do jeito que está não Eu acredito que antes da vinda do Senhor Alguém diz que não Mas eu particularmente acredito Que antes da volta de Jesus Vai haver uma cura Vai haver um saramento Uma obra Deus vai fazer milagre As águas vão sarar E a terra vai voltar a produzir Quem crê Glorifique a Deus Porque Deus vai sarar a terra Aleluia Aleluia Eliseu Os irmãos sabem que o Velho Testamento É o mesmo Novo Testamento Não há diferença A diferença É que no Novo Testamento O Evangelho é explícito E no Antigo Testamento O Evangelho é implícito Ele está em símbolos Ele está em figuras Ele está em ilustrações É o mesmo Evangelho Só que lá no Antigo Testamento Ele está em parábola Ele está em analogia Ele está em tipo Ele está em figura Mas é o mesmo Evangelho Cada coisa dessa Representa a graça de Deus trabalhando E a Bíblia diz, irmãos Que eles trouxeram o problema para Eliseu E Eliseu recebeu uma inspiração divina Eliseu recebeu uma luz de Deus Eliseu recebeu uma direção de Deus E disse assim E disse Eliseu Trazei-me uma salva nova Diga comigo Trazei-me uma salva nova Tem Bíblia que diz Trazei-me um prato novo Tem Bíblia que diz Trazei-me uma tigela nova Tem Bíblia que diz Trazei-me uma botija nova Pastor, e qual é a certa? Todas Porque a palavra hebraica aqui Dá para prato Dá para salva O que é uma salva? Uma bandeja É uma vasilha Traga uma vasilha nova Diga comigo E disse Eliseu Trazei-me uma salva nova Trazei-me uma salva nova Quem pode dizer amém? Amém Irmãos amados Eu aprendo aqui que Deus opera com vasilha nova Amém? Irmãos amados Se tem uma coisa feia numa casa É a visita chegar E botarem a mesa Com prato rachado Olha, eu tenho ojeriza A beira de xícara quebrada Ninguém me dê café Numa xícara com a beira quebrada Porque primeiro é arriscar do que, irmãos? Cortar os lábios E prato rachado As bactérias Elas entram Nas brechas Beira quebrada E eu vim dizer aqui pra vocês Que Deus não trabalha com vasilha velha rachada Nem com vasilha velha quebrada Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Amém Foi que o profeta disse Trazei-me o que, irmãos? Uma salva Uma salva Eu creio que ele olhou ali Tinha um bocado de vasilha de barro Rachada Quebrada as beiras Serve não Pra fazer o milagre Tem que ser uma salva Nova Quem são essas vasilhas? Quem são esses vasos? Esses vasos representam o que No antigo testamento Pra nós da nova aliança Os vasos somos nós A bíblia diz Paulo disse Eu carrego esse tesouro Em um vaso de barro E Paulo escrevendo a Timóteo Paulo disse assim Paulo disse Olha Numa grande casa Não só tem vaso de ouro E de prata Mas também Tem vaso de barro E de pau Então os crentes Eles são comparados Com vasos Os crentes são comparados Com vasilhas Os crentes são comparados Com instrumentos Pra Deus usar Mas Deus diz Nesta noite Que ele só vai lhe usar Ele só vai me usar Se eu e você Formos uma salva nova O que é que significa isso? Olha o evangelho Aqui é o evangelho Foi o que Jesus disse Lá com Nicodemos Jesus disse Nicodemos Na verdade Na verdade Te digo Que se você Não nascer De novo Se alguém Não nascer De novo Não pode o que Meus irmãos e irmãos Não pode nem ver O reino de Deus Aleluia Aleluia Segundo Coríntios 5 e 17 Eu não quero que ninguém Abra a Bíblia Porque eu acredito Que todos sabem de cor Segundo Coríntios 5 e 17 Como é que está escrito? Se alguém Está em Cristo E as coisas velhas E eis que tudo Fez novo Quem quer ser usado por Deus? Pois meu filho Você tem que ser transformado Numa vasilha nova Enquanto você estiver Um prato velho Quebrado Rachado Com a beira ruída Uma xícara Da asa quebrada Aí é pior de tudo Que a gente vai pegar O café quente E queima os dedos Pois tem muito crente Irmão Que é um prato rachado Da beira ruída Tem muito crente Neste mundo Que é uma xícara Sem asa Lá no nordeste Quando uma pessoa Não presta para nada Diz assim Aquilo ali É uma chaleira Sem tampa Sem asa E sem bico Glória a Jesus Uma chaleira Sem tampa Sem alça Mala sem alça Para que serve Pelo amor de Deus Dá um trabalho Pois eu vim aqui Dizer a vocês Que Deus vai fazer Maravilha Mas antes dele Fazer maravilha Eu tenho que ser Transformado Em um prato novo Você tem que ser Transformada Em uma salva nova Para poder haver Milagre Na igreja Enquanto nós formos Vasilhas velhas Deformadas Amassadas Rachadas Quebradas Que fala de que? Fala dos defeitos espirituais Fala dos defeitos de caráter Enquanto nós formos Vasilhas velhas Não vai haver Milagre Só vai haver milagre Quando houver Vasilhas Novas Nascer de novo Os irmãos sabiam Que tem muito crente Que ainda não nasceu de novo Não nasceu de novo É crente E as vezes faz um barulho Na igreja A gente pensa Que é batizado Com o Espírito Santo Mas não nasceu de novo Ainda tem a velha natureza A mesma ruindade Os mesmos vícios As mesmas tragédias Do passado Carrega Como é que Deus vai operar Como é que Deus vai trabalhar Com essa chaleira velha Sem bico Sem tampa Sem asa Mas nessa noite Nós estamos na olaria de Deus E Ele tem poder Para fazer Do vaso velho Um vaso novo Eu não sei se aqui ainda tem os Os funileiros Que andavam Agora mais não Mas quando eu era criança Havia em toda a cidade Os funileiros Que passavam Com o material De consertar a panela Aqui andou antigamente Essas pessoas Não era? Gritando na cidade Aí as donas de casa Traziam o que Da cozinha As donas de casa Já sabiam Lá vem Lá vem o funileiro Aí traziam o que? No tempo da pobreza Hoje Quando a panela Fica velha A pessoa A panela amassou Joga fora Para comprar outra Mas naquele tempo Ninguém tinha esse direito Aí as mulheres Viam Eu me lembro Eu era criança As mulheres Viam com chaleira amassada Panela amassada Panela sem cabo E o rapaz Ajeitava tudo direitinho Com a soda Ele andava com a soda Um fugareiro Andava com o fugareiro Na mão De brasa Quem lembra disso? Andava com o fugareiro Na mão Com a soda Com tudo de soda E batia E desamassava E dava um jeito E devolvia A panela Em primeira categoria Para a dona de casa E o homem chamado Jesus Ele é funileiro Ele sabe trabalhar No meu caráter Ele sabe trabalhar No seu caráter E fazer de você Uma vasilha nova E fazer de você Um vaso novo Para poder ser usado Nas mãos de Deus Irmãos É o Evangelho Aqui está o Evangelho Trazei-me uma salva O que meus irmãos e irmãos? Trazei-me uma salva O que meus irmãos e irmãos? Nova Deus só vai operar na igreja Quando a minha vida E a sua vida A nossa vida For renovada Pelo poder Do Espírito Santo Então vai haver milagre Vai haver prodígio Vai haver maravilha na igreja A Bíblia diz Que a gente pergunta Pastor Por que era que no tempo de Atos Havia tanto milagre? Por que é que havia tanto milagre? A Bíblia diz Em cada alma Havia Temor Já leram esse versículo da Bíblia? Em cada alma Havia temor E muitos sinais E maravilhas Se faziam pela mão Dos apóstolos Porque em cada alma Havia o que irmãos? Temor Só tem milagre Onde tem vasilha nova Só tem milagre Onde tem temor Só tem milagre Onde há o temor de Deus Onde há conserto com Deus Trazei-me uma salva nova Nesta noite Eu sei que tem gente Que tem desejo De ser usado por Deus Nós estamos precisando Ver curas divinas Nós estamos precisando Ver os nossos círculos De oração Ter batismos As irmãs imporem as mãos E Jesus batizar Dezenas com o Espírito Santo Nós precisamos ver cura divina Nós precisamos ver Aleijados andar Nós precisamos ver Cego ver Nós precisamos ver Mudo falar Nós precisamos ver Problemas serem resolvidos Mas é preciso salvas Novas Trazei-me Uma salva nova Nesta noite Vamos fazer um exame De consciência Meu Deus O que está acontecendo comigo? Por que minha vida Está tão vazia? Por que tu não me usas? Por que? Por que eu não sou um vaso? Por que eu não sou um instrumento Da tua graça? Senhor Eu vejo tanta coisa E eu não posso fazer nada É porque eu e você Talvez Não estejamos sendo Uma salva Nova Vamos ver em Efésios Eu gostaria que abrisse em Efésios No capítulo de número Número 4 Versículo 22 a 24 Efésios 4 Olha que coisa linda Está na palavra de Deus Que quanto ao trato passado Vos despojeis De que irmãos? Você sabe o que é despojar? Despojar É tirar Por exemplo Quando o ladrão Encontra uma pessoa na rua Um assaltante E ele tira o relógio Tira a camisa Às vezes tira até a calça da pessoa Às vezes tira o tênis Quando o tênis é bom O que foi que o ladrão Fez com aquela pessoa? Aquela pessoa Foi o que meus amados e irmãos? Despojada Tirou tudo E o apóstolo Por favor Põe em tela Que quanto ao trato passado Vos despojeis Despojar É fazer assim Pegar, tirar E jogar fora Vos despojeis Do velho homem Que se corrompe Pelas concupiscências Do engano Prossiga E vos renoveis No espírito Do vosso sentido E o que mais? E vos revistais Do novo homem Que segundo Deus É criado Em verdadeira justiça E santidade Oh irmão Eu queria tanto Curar os enfermos Em nome de Jesus Eu queria tanto Expulsar demônios Eu queria tanto Orar Pelos problemas Das pessoas E os problemas Serem Resolvidos Senhor O que é que está faltando Em mim? O que é que está faltando Na minha vida Para que o Senhor Me use Para assarar As águas Contaminadas Para assarar Onde eu chegar No meu emprego Na minha repartição Na fábrica Onde eu trabalho Na rua Onde eu moro Onde eu estiver Senhor Eu quero ser Um canal de cura Eu quero ser Um canal De solução De problema Eu quero ser Uma bênção Onde quer que eu chegar E o que é que está faltando? Está faltando Eu Me despojar Do trato passado Vamos botar de novo Esse versículo É importantíssimo Glória a Deus Por gentileza Coloco outra vez Que quanto ao trato passado Vos despojeis De que irmãos? Do velho homem Que o que irmãos amados? Se corrompe Pelas concupiscências Do engano E vos renoveis No vosso espírito No espírito Do vosso sentido Prossiga Por favor E vos revistais Do novo homem Que segundo Deus É criado Em verdadeira justiça E santidade Agora prossiga Por favor Pelo que Deixai a mentira E falai a verdade Cada um Com o seu próximo Porque somos membros Uns dos outros Prossiga por favor Irai-vos E não pequeis Não se põe o sol Sobre a vossa ira Prossiga Não deis lugar A quem Meus amados irmãos Ao diabo Ok Olha mais Olha aqui mais Todo mundo leia Um, dois, três Prossiga 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 É pra jogar fora Mais o que Vamos ver o que É que é pra despojar Leia agora o outro Versículo Um, dois, três Quem pode dar glória Pra Jesus Nesta noite Se você deixar O oleiro Joga fora Esses cacos velhos E fazer De você Uma salva nova Nós vamos voltar A ver milagre Nas nossas igrejas Nos nossos ministérios Nas nossas vidas Nós vamos voltar A ver milagres de Deus Mas só vai haver milagre Quando nós nos transformarmos Em uma salva Nova Irmãos Irmão Eu tenho tanta vontade Eu posso até Eu posso até não ser Uma salva nova Mas pelo menos Eu tenho vontade O pior que tem crente Que nem é E nem quer Se você Se você For uma Panela velha Amassada Mas se pelo menos Você tiver vontade De melhorar Já é um passo Agora sem vontade Meu irmão Aí Porque eu sou ruim Mas eu tenho uma vontade Tão grande De ser crente Eu tenho uma vontade Tão grande De servir a Deus Se você tem essa vontade Já é um bom Começo Lá em Alagoas Tinha um irmão Que ele era muito duro Ele era muito duro E ele era quem governava O refeitório A fila Na convenção Na escola bíblica Eu era novo crente E ele dizia Pastores Ele gritava os pastores Ele não era pastor Mas ele tinha uma autoridade Assim Ele tinha sido da marinha E ele dizia Pastores Se um evangelista Subisse Ele metia a mão no peito Aí ele dizia Lá chama titela Metia a mão na titela Ele dizia Você é pastor Eu sou evangelista Volte Eu só chamei pastor Era assim E todo mundo Obedecia a ele Quando foi um dia Um rapazinho Subiu Ele diz Pastores Um rapazinho subiu Ele meteu a mão no peito E o rapaz Por acaso Você é pastor Ele disse Irmão Eu não sou Mas tenho vontade Ele disse Então sobe Glória a Jesus Se você não é Pelo menos Tenha vontade Despojai-vos Dessas coisas ruins Que maculam Nosso caráter cristão Olha irmão Quanta coisa Para nós sermos Uma salva nova O apóstolo São Paulo Diz Revesti-vos Do novo homem Que segundo Deus É criado Deixai a mentira Falai a verdade Irai-vos E não pequeis Aquele que furtava Não furte mais A Bíblia diz Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Mas só a que for boa Diz mais ainda Toda amargura E ira E cólera E gritaria E blasfêmias E toda malícia Seja tirada Dentre vós Revesti-vos Do homem novo Eu estou acreditando No avivamento Eu estou acreditando Que a igreja Ainda vai ter relevância Na face da terra Quem acredita nisso Quem crê no milagre Quem crê no poder de Deus Nesta noite Deus está nos confrontando Nesta noite Deus está dizendo O que precisa de você Nesta noite Deus está dizendo Eu quero te usar Eu quero te usar Como uma salva nova Eu quero te usar Como uma flecha limpa Aleluia Aleluia Quantas maravilhas Jesus tem para fazer Quanta Irmão Que quanta coisa boa Eu já vi Na minha vida No meu ministério No passado Quantas Quantos milagres Quantas conversões Quantas curas Quantas libertações Glória a Deus Meu Deus E o que é que está acontecendo Será que nós estamos Sendo vasilhas velhas Será que nós estamos Sendo vasilhas Estambocadas Será que nós estamos Sendo as xícaras Da asa quebrada Da beira quebrada Deus só vai usar Deus só vai usar Quando você Pelo poder do Espírito Santo For transformado Em um vaso novo Trazei-me Uma salva Nova Vamos voltar Para 2º reis Trazei-me uma salva nova E ponde nela Sal Diga comigo E ponde nela sal E ponde nela sal Aleluia Pastor Isolde O que é que representa O sal O sal Irmão Representa A graça de Deus Porque o sal Ele é de grande utilidade Hoje o sal É tido como vilão Hoje As comidas Estão quase sem sal Nos restaurantes Porque A vigilância sanitária Não sei quem é O órgão do governo Tirou Tirou O sal De tudo Hoje a comida é insolça Mas o sal No passado Irmão Era uma benção A prova Que é que o sal Era uma benção É que naquele tempo Quando não tinha Dinheiro de moeda Pagava-se O salário Com sal Por isso Que se chama Salário Você sabia disso? A palavra salário Vem de sal Porque o sal Era uma coisa Tão preciosa O sal No passado Era uma coisa Tão cara Que pagava-se O preço do serviço Com um saco De que Meus irmãos Irmãos De sal Era ouro Era precioso Porque o sal Servia para tudo O sal Irmão Ele é uma coisa Tão boa Que o crente É comparado Com o sal Porque o sal Ele tem várias Propriedades O sal Ele tem várias Coisas boas E Jesus disse Vós sois o que? Em Mateus Capítulo 5 Versículo 14 Jesus disse Vós sois o que? Meus irmãos Irmãos Sal da terra Se Jesus nos comparou Com sal É porque sal É uma coisa Boa Uma comida Sem sal Meu Deus Eu como Porque é o jeito E a minha mulher Briga também Se eu comer com sal Glória a Deus Então para não ver a mulher Brigando Eu tenho que me conformar Eu comi muito sal No passado Eu ainda colocava sal Na comida Minha esposa disse Acabe com isso Porque você não é mais jovem E eu pensava que era E ela tirou a minha ilusão Glória a Deus Então meus amados irmãos Nós vemos aqui Que o sal É uma coisa boa Sal fala de equilíbrio Sal fala de saúde Apesar que hoje Mudou o conceito É um vilão Mas na Bíblia Sal representa a coisa boa Representa a graça de Deus Operando na vida do homem Nós vemos isso irmãos No livro de Colossenses Capítulo 4 Versículo 12 Ou melhor Capítulo 4 Versículo 6 Da carta de São Paulo Aos Colossenses Por gentileza Colossenses 4 A vossa palavra Seja sempre o que Meus amados irmãos Agradável O que irmãos? Temperada com sal Temperada com sal Uma palavra boa Uma palavra de sabedoria Uma palavra de graça Uma palavra de resposta boa Uma palavra de solução Ela é uma coisa boa A vossa palavra Seja sempre Agradável Temperada com o que Meus irmãos? Com sal Uma palavra boa É uma palavra gostosa Que tem tempero Que tem sabor O sal Ele dá o que Meus irmãos? Meus irmãos Sabor Mas o sal Irmão Não somente Ele tempera a comida O sal Na bíblia É terapêutico O sal É terapêutico Até hoje O sal serve de remédio Quando você Leva um corte Que você não tem Metiolate Não tem Um antisséptico O que você usa? Antigamente A gente usava o que Meus irmãos? Curava? Curava ou não curava? Porque o sal Ele é terapêutico Ele cura Glória a Deus Vamos ver isso Irmãos Em Ezequiel 16 e 4 Ezequiel 16 e 4 Por favor Ezequiel 16 e 4 Aqui Deus está falando De Jerusalém Deus diz a Jerusalém E quanto ao teu nascimento No dia em que nasceste Não te foi cortado O umbigo Nem foste lavada Com água Para tua purificação Nem tampouco Foste o que Irmão? Esfregada Com o que Irmão? No tempo Da bíblia Quando nascia Uma criança Sabe o que era Que acontecia Para a criança Não pegar Bactéria? Sabe o que era Que acontecia Para a criança Não pegar Vírus A parteira Pegava a criança Pegava uma bacia De sal E fazia o que? Esfregava sal Na criança Para tirar Todo o vírus E toda a bactéria Era assim Está na bíblia Aleluia E tem uns crentes Que estão precisando Receber uns esfregões Irmãos Glória a Jesus De sal Está cheio de bactéria Bactérias espirituais Aleluia O sal Ele é terapêutico Ele cura A igreja Que tem a graça De Deus Ela tem sal Para tirar As bactérias Do mundo Para tirar O que causa mal A humanidade O sal Do evangelho O sal Da graça O sal Da palavra Aleluia Aleluia Irmãos A bíblia diz Irmão Que os discípulos Estavam arengando Vamos ver a bíblia Evangelho de São Marcos Capítulo 9 Versículo 33 E 34 Evangelho de Marcos Capítulo 9 33 E 34 Chegou a Cafarnaú Entrando em casa Perguntou-lhes Que estáveis Vós discutindo Pelo caminho Prossiga Mas eles Calaram-se Porque pelo caminho Tinham disputado Entre si Qual era o Maior Jesus disse O que era que vocês Iam conversando Vinha uma briga infeliz Jesus na frente E uma briga infeliz Lá atrás Jesus só de longe Escutando Quando chegou lá Ele disse O que era que vocês Estavam discutindo Pelo caminho Nada não senhor Mas eles estavam Discutindo Quem seria O maior Eles estavam doentes Eles estavam com vírus De inveja Com vírus De posição Com vírus De querer ser o maior Irmão O maior É quem serve O maior É quem serve O maior É quem serve Aí Jesus disse Vocês estavam fazendo o que? Mas eles não quiseram dizer Mas Jesus disse Jesus descobriu Que eles estavam Querendo ser o maior Aí Jesus disse No versículo 50 Versículo 50 Por favor Versículo 50 Bom é o sal Mas se o sal Se tornar insulso Com o que o adubareis? Tende sal Em vós mesmos E o que Meus irmãos e irmãos Tende sal Jesus mandou Que você tenha sal Que você seja um crente Que você seja um crente Que não gosta de briga Que não gosta de contenda Que não briga por posição Irmão Não brigue por posição O crente que tem sal Em si mesmo Ele não briga por posição Ele chega Aonde Deus Quer que ele Sem precisar Ele não derrubar ninguém Sem precisar Ele não colocar ninguém Para trás Jesus disse Tende sal Em vós mesmos E paz Uns com os outros Você pode dar Um glória Para Jesus Mais forte Aleluia Quando jogou o sal O sal Representa a graça Quando jogou o sal Na fonte de água Louvado seja Deus Vamos voltar Para o livro dos reis Capítulo 2 Por favor Livro dos reis Capítulo 2 Versículo 20 e 21 Segundo reis 2 Versículo 20 e 21 E disse ele Trazei-me uma salva nova E ponde nela O que irmão? Sal E lha trouxeram Então saiu ele Ao manancial das águas E deitou sal nele E disse Assim diz o Senhor Sararei estas águas E não haverá mais nelas morte Nem esterilidade Irmãos O mundo está morto O mundo está estéreo Só a igreja de Jesus É quem tem a solução Irmãos A feitiçaria não tem a solução A idolatria não tem a solução As ideologias progressistas Não tem a solução Só quem tem a solução É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo As águas estão estéreis A terra está estéreo Tudo feio Tudo morrendo Tudo se acabando Só quem tem o sal verdadeiro Não é o sal grosso Que alguém faz campanha De sal grosso Não é aquele sal não É o sal espiritual É o sal da graça É o sal da palavra Que sara todas as coisas Só quem tem a igreja Só quem tem somos nós Aleluia Aleluia Só quem tem esse sal somos nós E meus amados irmãos Quando ele jogou o sal A Bíblia diz que a fonte Que estava doente Ficou o que meus amados irmãos? Sarada E eu estive lá E eu acredito que alguém aqui Já esteve lá Irmão A água está lá Jorrando até hoje Em Jericó Tem umas torneiras Se você for a Israel Tem umas torneiras Do lado de fora Mas a fonte Ela é dentro de um casarão fechado Que está na mão dos muçulmanos Mas tem um muçulmano lá Que tinha a chave E ele abriu para o nosso guia E nós fomos lá na fonte Na origem Onde Eliseu Jogou a água Irmão Tem uma água doce E boa Como aquela Até hoje Aleluia 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 Quem crê no poder de Deus Aleluia Deus faz Mas irmãos amados Eu vou encerrar daqui a pouco Com observação Nós estamos vivendo momentos De avivamentos Avivamentos De neblina O que é um avivamento De neblina? É um avivamento O que é que acontece Com a neblina Logo cedo? Lá no nordeste A gente chama de serração Quem viaja de madrugada Quer que vê Quer que vê de madrugada Quem viaja logo cedo Tudo serrado É assim Chama serração aqui também Serração Mas quando dá Seis e meia Sete horas da manhã O que é que acontece Com aquela serração? Hein? Desapareceu Irmãos Eu estou preocupado Com a igreja Não estou falando Da igreja aqui Nem da igreja de Maceió Eu estou falando Da igreja como um todo Nós precisamos De um movimento Que dê resultados Permanentes Resultados duradouros Oh, aleluia Vamos ver o versículo 22 Por favor Olha uma revelação De Deus aí Eu gostaria que todo mundo Lesse Um, dois, três Ficaram Pois sãs Aquelas águas Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Sabe quantos anos fazem? Dois mil e setecentos anos Já fazem Dois mil e setecentos anos E as águas estão correndo Doces Como no dia Que Eliseu Operou o milagre O que é que nós Estamos precisando? Eu achei interessante isso Ficaram pois Sãs Aquelas águas Até Diga comigo Até Eu digo e vocês Completam Até Até O que é que eu aprendo Aqui? Eu aprendo Irmão Que quando a obra É de Deus Tem uma permanência Tem uma estabilidade As vezes a gente vê Hoje a pessoa foi batizada Com o Espírito Santo No domingo Na segunda-feira Está do irmão Até o lado Do mesmo jeito Da semana anterior Faz uma zoada Quer derrubar os bancos Dá tapa na cara Do irmão de lado Rodando Está cheio Cheio, cheio, cheio Quando é na segunda-feira A água já passou E a doença E a esterilidade Já voltou Não sei se vocês Têm visto isso Por aqui também Mas em muitos lugares Que eu tenho passado Tem acontecido isso Movimentos Que não permanecem Movimentos Que não tem fruto Permanente É verdade É verdade que os avivamentos Eles não duram Para sempre Nenhum avivamento Dura para sempre Nenhum Você está lembrado De Pentecoste O maior avivamento Foi no dia de Pentecoste Mas Sessenta anos Depois Sessenta anos Depois Jesus mandou Sete cartas Às sete igrejas De onde? Da Ásia Foi assim E a primeira carta Jesus disse Tenho contra ti Que deixaste O teu primeiro Amor Quer dizer que o avivamento Já tinha passado Nenhum avivamento Dura para sempre Agora os efeitos Do avivamento Eles tem que permanecer Por longo tempo Até a volta De nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Aleluia Irmão Nós precisamos De um avivamento Que as águas Continuem correndo doces Nós precisamos De um avivamento Que nos transforme Que nos sare E que mexa E que permaneça Jesus disse assim Que vós dês fruto E que o vosso fruto O que? Em São João 15, 5 Jesus disse Que dês fruto E que o vosso fruto O que? Meus irmãos Permaneça A água que Eliseu Sarou Está doce Até quando? Me ajudem A meditar neste versículo Aleluia Aleluia Quando Deus opera Os efeitos Permanecem Quando Deus opera Os efeitos Perduram Olhe para cá Daniel Berg E Gunna Vingre Daniel Berg E Gunna Vingre Já morreram Eles não estão Mais entre nós Mas as águas Que eles sararam Nesse país Ainda hoje Estão doces Apesar de algumas dificuldades Que já estamos enfrentando Meus amados irmãos Para encerrar Eu vou contar uma história a vocês Quem já ouviu falar de John Wesley Quem já ouviu falar de John Wesley Toda igreja aqui já ouviu falar Foi o maior avivalista do século XVIII Ele passou a cavalo pela Inglaterra pregando E onde ele pregava Deus operava milagre e maravilha Almas eram salvas Crentes eram extasiados Com o poder do Espírito Santo Irmão Ele dizia assim Diz que John Wesley pregava E as pessoas subiam nas árvores Para ouvir a pregação E ele dizia Ei irmão Desça daí Porque o poder de Deus vai se manifestar E você pode cair e se machucar Olhe para cá Um dia um homem Chegou um advogado Foi em uma cidadezinha do interior da Inglaterra E quando chegou lá Ele era viciado em uísque escocês E ele chegou lá Foi fazer Atender um cliente Isso Chegou lá Procurou o hotel E disse Senhor Eu preciso de uísque O dono do hotel disse Eu não vendo uísque Ele está certo Saiu Pensou Que tinha algum bar E ele chegou Não achou bar Achou uma mercearia E disse Amigo Eu queria que o senhor me vendesse Uma garrafa de uísque O moço disse Moço Eu vendo tudo Menos uísque E ele passou E foi em outra mercearia E lá também Não tinha uísque E ele ficou Irado E disse Que raios de cidade É esta na Inglaterra Que não tem uísque Porque o uísque Vem da Escócia E os ingleses Consomem uísque Quase todo inglês Gosta de tomar uísque E ele ficou nervoso Porque não achou uísque Aí deu um murro no balcão E disse Por que nessa droga Nessa cidade Não tem uísque O rapaz disse Moço É porque há 100 anos passados Passou um homem aqui A cavalo E ele pregou naquela praça Ele subiu no banco da praça E pregou E ele pregou Com tanto poder Ele pregou Com tanta unção Ele pregou Com tanta graça Os nossos avós Contavam Os nossos bisavós Contavam E contaram A nossos pais E contaram A nós Que ele pregou Com tanta unção Ele pregou Com tanta graça Que na partir Daquela noite Todos os bares E tabernas Foram fechados E já está Com 100 anos E nunca mais Foi aberto um bar Nenhuma taberna Aqui nesta cidade Aleluia Nós precisamos Irmão de um movimento De Deus Que sare Nós temos Muitas conversões Superficiais Muitas conversões De momento Muitas conversões Pessoa vem à frente Mas quando se levanta Dali Não recebeu Nenhuma transformação Não recebeu Nenhuma mudança Não recebeu Nenhum esclarecimento E logo ela esquece E quando é na segunda-feira Que você O pessoal do discipulado Telefona para ela Ela diz Eu fui à frente Mas Mas eu não estou Interessada Em ser crente Por quê? Vamos ver isso em Oséias Oséias capítulo 14 Capítulo 6 Versículo 4 Oséias capítulo 6 Versículo 4 Por favor Glória a Deus Estaremos encerrando A mensagem desta noite Todo mundo leia Um, dois, três Deus estava reclamando a Israel Ó Israel O teu amor Beneficência aí no hebraico É amor O teu amor É como a nuvem da manhã É como o orvalho De que, meus amados irmãos? Da madrugada Que é o que, meus amados irmãos? Cedo paz Apenas uma emoção Apenas um arrepio Apenas um emocionalismo Mas nesta noite Deus, Ele quer Sarar Para que essa Essa cura Ela permaneça Deus quer fazer um reboliço Na minha vida Deus quer fazer um reboliço Na sua vida Deus quer jogar sal Na minha vida E na sua vida E que a nossa vida Fique sarada Até a trombeta tocar Até o dia Do arrebatamento Da igreja Para que quando o Senhor voltar Ele nos encontre sarados Aleluia A Bíblia diz, irmão Eu acho linda a inspiração Do Espírito Santo A Bíblia diz Aleluia Aleluia E ficaram, pois, aquelas águas Sãs Até O dia De hoje Nós precisamos ver isso Outra vez Um milagre Um prodígio Uma maravilha A nossa mocidade Os nossos adolescentes Cheios do Espírito Santo Que receba poder de noite No domingo E na segunda-feira Esteja pregando o Evangelho Lá na sala de aula Que receba poder no domingo E na segunda-feira Esteja pregando lá na fábrica Que receba poder no domingo E na segunda-feira Esteja pregando lá na vizinhança Que receba poder no domingo E na segunda-feira Esteja cheio do Espírito Santo Expulsando o demônio Pelo poder de Deus Pelo poder do nome de Jesus Até o dia de hoje Se o pastor permitir O senhor permite que a gente faça uma oração Pastor Vamos nos colocar de pé Em nome de Jesus Aleluia 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 Eu quero ver a mão de quem deseja ser usado por Deus Quem deseja sarar as coisas por onde passar Pois Deus está pedindo para você ser uma vasilha nova Deus está pedindo para você se despojar do que é velho Para eu me despojar Para nós nos despojarmos daquela lista de coisa Se tem alguma coisa na sua vida Hoje é noite de jogar ao pé do altar Hoje é noite Mesmo onde você está Você pode dizer Senhor Eu renuncio Eu abro mão Eu quero ser um vaso novo Eu quero ser uma vasilha nova Eu quero ser um prato novo Eu quero ser uma tigela nova Eu quero ser uma salva nova Senhor Transforma a minha vida Senhor Dá-me a tua graça Senhor Dá-me o teu poder Eu quero que na congregação que eu dirijo O poder de Deus se manifeste Eu quero que na congregação que eu dirijo A glória de Deus apareça As famílias sejam saradas Os jovens sejam sarados As crianças sejam saradas A glória de Deus apareça Na minha vida e no meu ministério Na minha casa, Senhor Eu quero, Senhor, na minha casa Eu quero, Senhor, ser uma tigela nova Uma salva nova Cheia do sal Cheia da graça Cheia da unção Cheia do poder Cheia da glória de Deus Para transformar Por onde eu for passando, Senhor Aleluia Levante a mão direita para o céu Levante a mão direita para o céu E diga, Deus Glória a Deus Tu sabes o que há em mim Tu sabes os meus problemas Tu sabes o que precisa ser jogado fora Eu quero ser um vaso novo Eu quero ser uma salva nova Eu quero ser um instrumento de cura De libertação Permaneça com a mão estendida Nosso Deus e nosso Pai Debaixo do sangue de Jesus Eu levanto a Ti a minha voz Em favor deste rebanho Meu Deus Derama teu Espírito Santo Agora Derama tua glória Tua graça Teu poder Tua unção Para que cada crente Seja uma salva nova Para que cada um de nós Seja uma salva transformada Uma salva renovada Uma salva nova Cheia do sal Do poder do Espírito Santo Da glória de Deus Para transformar esta cidade Para transformar as famílias Para transformar onde quer que passemos Batiza com o Espírito Santo e com o fogo Retira o que não te agrada Retira o que é velho Retira a velha natureza Retira Senhor Aquilo que não te pertence Para que possamos ser uma salva nova Na tua mão Deus de Eliseu Dá-nos um grande avivamento Antes da volta de Jesus Antes do arrebatamento da igreja Antes do Senhor voltar Nós queremos ver Esta Jericó sarada Nós queremos ver Esta cidade sarada E o nome do Senhor Sendo glorificado na terra Derrama teu Espírito Santo Renova Senhor agora Aquele e aquela Que perdeu o dom espiritual Aquele que nunca mais Falou em mistérios Aquele que nunca mais Senhor Sentiu a tua presença Fala com ele agora Transforma agora Muda agora a sua vida Transforma num vaso novo E faz o nome de Jesus Ser conhecido E ser glorificado na terra Abençoe o pastor Neemias Abençoe o seu ministério Os seus obreiros Os seus colaboradores A sua família Aleluia Aleluia As irmãs do círculo de oração Os professores e professoras Da escola bíblica dominical Que eles tenham sal Que eles tenham sal Que eles sejam vasilhas novas E tenham sal Para derramar Nessas fontes Estão doentes E sará-las Pai da glória Derrama agora O teu Espírito Santo Derrama agora A tua luz Derrama agora A tua graça Derrama agora O teu sal Em cada vida E que cada vida Leve sal Para onde quer que for Meu Deus Eu te agradeço Pela tua palavra Seja conosco Em nome de Jesus Amém Podem sentar Irmãos amados Você quer divulgar O seu evento Sua igreja Com um vídeo como esse? Vem aí Vem aí Em Pentecostes 2023 No Ministério A colheita internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se O Noivo Vé Predetores Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora Aguiaproduções.com E vem ser águia E vem ser águia Legenda Adriana Zanotto